A Polícia Federal cumpre 400 mandados de prisão em operação contra a maior facção criminosa do país. E bloqueia 250 milhões de reais de integrantes da quadrilha. O ex-médico Roger Abdelmacy volta para o presídio no interior de São Paulo depois de 4 meses em prisão domiciliar. O interior da Bahia registra novos tremores após o terremoto que abalou a região no domingo. Governo envia proposta de orçamento ao Congresso com salário mínimo de 1.067 reais, sem aumento real pelo segundo ano consecutivo. Wilson Witzel recorre ao Supremo Tribunal Federal para voltar a governar o Rio de Janeiro. Governador em exercício faz primeira reunião de trabalho e comemora telefonema de apoio do senador Flávio Bolsonaro. Confrontos entre manifestantes deixam um morto nos Estados Unidos e a violência nas ruas domina a campanha presidencial no país. Paulistas e cariocas ignoram risco de contágio e lotam praias no fim de semana. A Rússia promete entregar o primeiro lote da vacina contra a Covid-19 já em setembro. Muitos cientistas alertam que aprovar uma vacina fraca pode ser ainda pior do que não ter vacina. O voo e o susto de uma menina arrastada por uma pipa durante um festival em Taiwan. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal fez hoje operações em quase todos os estados brasileiros para desarticular o núcleo financeiro da maior facção criminosa do país. Isso, Marcelo, foram bloqueados cerca de 250 milhões de reais em contas bancárias. Esse dinheiro custeava o pagamento de mesadas a integrantes do alto escalão do crime organizado. Criminosa do país. E a polícia pediu a prisão preventiva do PM suspeito de estuprar uma mulher dentro da casa dela no Rio de Janeiro. O policial militar foi afastado das ruas e responde ao inquérito em liberdade. A imagem da porta... E aí eu nunca mais vou esquecer a cara dele. E um policial militar da reserva, acusado de matar o sobrinho e agora acusado também de abusar sexualmente dele, vai responder aos crimes em liberdade. O caso aconteceu em Porto Alegre há quase quatro anos e foi tratado inicialmente como suicídio. As lembranças de... O ex-médico Roger Abdelmacy voltou hoje para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, depois de quatro meses em prisão domiciliar. Os policiais chegaram a 49 crimes sexuais. Exclusivo é hoje o Conexão Repórter em que Roberto Cabrini entrevista a deputada Flor Delis, denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. E que eles não me comunicaram. A senhora não descarta que isso tenha acontecido? Não, Cabrini, não descarto. O Conexão Repórter vai ao ar hoje, depois do programa do Ratinho. E o estado de São Paulo ultrapassou a Espanha no número de mortes provocadas pela Covid-19. O governador João Doria disse que a Polícia Militar vai dar apoio aos prefeitos para evitar aglomerações como aquelas que aconteceram nas praias neste fim de semana. No site cursosviarapida.sp.gov.br Apesar do número de mortes em alta, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje a liberação de museus e parques de diversão. O prefeito Marcelo Crenci... O mundo se aproxima da marca de 850 mil mortes pela Covid-19. Os contaminados chegam a quase 24 milhões e meio. Hoje a Rússia anunciou que a entrega do primeiro lote da vacina Sputnik V está prevista para setembro. Professores e profissionais de saúde... Quase 23 mil estabelecimentos fecharam as portas desde março em São Paulo. E para evitar a quebra, alguns comerciantes decidiram unir forças. Compartilhar o espaço com outro negócio, por exemplo, ajuda a diminuir os custos e manter a clientela. O barulho durante... Uma excelente ideia. E em instantes começam as convenções que vão escolher os candidatos para a disputa das eleições municipais. Ativista que inspirou o filme Hotel Ruanda é preso, acusado de terrorismo. O SBT Brasil volta já já. Começou hoje o prazo para a realização das convenções que vão escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador na eleição deste ano. Por causa da pandemia do novo coronavírus e para evitar aglomerações, os partidos estão organizando reuniões fechadas transmitidas apenas pela internet. Começou hoje o prazo para a realização das convenções que vão escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador na eleição deste ano. Por causa da pandemia do novo coronavírus e para evitar aglomerações, os partidos estão organizando reuniões fechadas transmitidas apenas pela internet. Esqueça os comícios. E o presidente do Líbano nomeou hoje o novo primeiro-ministro do país. A menina sofreu apenas ferimentos leves. Nos Estados Unidos, um apoiador de Donald Trump foi morto a tiros depois de deixar uma carreata a favor do presidente americano. O fim de semana foi marcado por confrontos entre manifestantes anti-racismo e pro-Trump. Em nove semanas, há nove semanas das eleições, a violência nas ruas dos Estados Unidos dominou a campanha presidencial. Candidato democrata Joe Biden. No próximo bloco, proposta de orçamento do governo prevê um salário mínimo sem aumento real pelo segundo ano seguido. A partir de amanhã, microempreendedores individuais terão menos burocracia para abrir uma empresa. A gente volta já já. Desde o começo da pandemia, o envio das notificações de multas de trânsito está suspenso em todo o país. E com isso, Raquel, tem muito motorista por aí na dúvida, né? Não sabe se cometeu ou não alguma infração. É, mas atenção, as cobranças estão valendo e ainda vão chegar. E com elas, outra dúvida, Marcelo. Como ficam os pontos na carteira de habilitação? Vai acumular e aí vai ter um desfecho bem desagradável. A partir de amanhã, os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, terão menos burocracia para abrir uma empresa. Com a dispensa da obrigatoriedade do Alvará, tudo será feito pela internet. As práticas não podem ser esquecidas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A Corregedoria da Polícia Militar apura a trata de opções no intestino. Tremores de terra assustam moradores de mais de 40 cidades da Bahia, incluindo a capital, Salvador. Os abalos começaram na manhã de domingo e atingiram magnitude de 4,6 graus na escala Richter. O tremor de terra derrubou os produtos das prateleiras desses supermerregiões atingidas ainda esta semana. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 24 horas para que o Superior Tribunal de Justiça se manifeste sobre o pedido de Wilson Witzel para retomar o cargo de governador do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o governador em exercício, Cláudio Castro, reuniu secretários e anunciou medidas para conter despesas. Foi a primeira reunião do governador em exercício, que não tem prazo para julgar o pedido. E a Polícia Federal prendeu mais três investigados pela operação que afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A suspeita é de que José Carlos de Mello, ex-pró-reitor da Universidade de Nova Iguaçu, além de Carlos Frederico Lorette e Vítor Hugo Barroso, atuavam como operadores financeiros do esquema de corrupção. Com isso, todos os 17 mandados de prisão expedidos pela Justiça foram cumpridos. E o salário mínimo, hein, Marcelo? O salário mínimo vai ficar sem aumento real pelo segundo ano consecutivo. De acordo com a proposta de orçamento do governo federal para o ano que vem, o novo valor será de R$ 1.067. Esse plano, Raquel, foi entregue hoje ao Congresso. Ele prevê um crescimento da economia brasileira de 3,2% e um déficit de mais de R$ 230 bilhões. O projeto ainda terá que ser votado pelo Congresso. Um incêndio de grandes proporções atinge, neste momento, um galpão na capital paulista. Foi realizado hoje o primeiro voo comercial entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. É um passo importante no processo de normalização das relações diplomáticas. Na Argentina, o Boca Juniors confirmou 19 casos do novo coronavírus, entre jogadores e também na comissão técnica. 14 atletas estão infectados. O Red Bull Bragantino anunciou a demissão do técnico Felipe Conceição. Ele é o quinto treinador demitido em seis rodadas do Brasileirão. Minas Gerais e Rio Grande do Sul conheceram os campeões estaduais somente agora, no último domingo de agosto. E ficou com um atlético goianiense, após a derrota em casa para o Ceará por 2 a 0. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.